Boa noite. Vereadores aprovam um projeto voltado a inovação, empreendedorismo e tecnologia. No intuito de atualizar a legislação e darmos vazão a estas novas realidades que se apresentam. O processo de pandemia, ele colocou às claras o potencial que nós temos de inovação. Acatado o veto parcial à criação do Banco de Emprego para Mulheres Vítimas de Violência. Foi vetado num ponto onde se estava com a mulher que tinha que comprovar realmente que estava sendo vítima de violência. Aí nós entramos em uma esfera que é o sigilo de dados, pois não podemos também constranger essas pessoas. Muitas vezes elas não querem. Câmara analisa a regulamentação de vale alimentação para servidores cedidos. Porque quando eles deixam de prestar serviço na prefeitura, mesmo que se mantém com um vínculo com a prefeitura, eles não podem mais receber uma alimentação diretamente da prefeitura. Novembro Azul. Esclareça as principais dúvidas sobre o câncer de próstata. Quando falamos de câncer de próstata, sabemos que seu impacto está associado a uma série de preconceitos que já se iniciam lá no exame e que tem relação com a idade, viralidade e masculinidade. A prevenção é essencialmente as estratégias de diagnóstico precoce, porque através do diagnóstico em fase inicial será possível curar quase a totalidade dos pacientes. O Parlamento aprovou o projeto de lei nº 103, barra 2022, de autoria do Executivo Municipal. O documento dispõe sobre medidas de incentivo e apoio à inovação, ao empreendedorismo inovador, à ciência e à tecnologia. A iniciativa deve ser voltada ao ambiente municipal, empresarial, acadêmico e social em passo fundo. O projeto 103 é um projeto que tem uma longa construção. O Poder Executivo vem construindo isso junto com a Aliança Empresarial, junto com os setores da administração, e trouxe também para a Câmara de Vereadores agora, no intuito de atualizar a legislação e darmos vazão a estas novas realidades que se apresentam. O processo de pandemia, ele colocou às claras o potencial que nós temos de inovação, porque as pessoas tiveram que parar, tiveram que muitas vezes parar a sua atividade laboral, e aí se deram conta que elas tinham criatividade para a inovação, para muito mais. Então, com isso, nós criamos, com isso se organiza todo o sistema de inovação, onde empresas públicas e empresas privadas que tenham insights para isso, que tenham perspicácia para isso, possam apresentar seus projetos. E aí se criou, junto com isso, o Conselho Municipal de Inovação, que vai estar avaliando os projetos e vai dando vazão na capacidade criativa dos nossos cidadãos e cidadãs. Então, isso vai colocar a paz fundo num novo patamar, de fato, de desenvolvimento, atendendo as novas realidades que se apresentam. E na última sessão plenária, os vereadores apreciaram e aprovaram o veto parcial do Executivo ao projeto de lei nº 70-2022, de autoria da Regina Costa dos Santos e do Gil Krug. O projeto se referia à criação do programa Banco de Emprego para Mulheres Vítimas de Violência. Propus esse projeto no ano passado, no início deste ano, a vereadora Regina propôs muito parecido e nos juntamos, nos unimos e resolvemos fazer um único projeto para o ganho de todos. Isso demonstra a união e a cooperação que existe entre esses vereadores, pensando não no seu mérito pessoal, e sim na sociedade, num ganho como um todo. O projeto trata, senhores, da criação de um banco, um banco de preferência de empregos para as mulheres que sofrem da violência, da violência doméstica e assim por diante. Assim como sabemos que já existem diversas atividades, aonde protegem, defendem, dão um amparo, o primeiro contato, a casa de abrigo, diversas ações do Poder Executivo. Mas sabemos que essa violência, muitas vezes, ela é reincidente. E uma das principais causas disso é a dependência financeira. A dependência financeira que ocorre dentro do lar familiar. Então a mulher não consegue se desabrigar desse vício que existe dentro das suas famílias. Então, através desse banco de empregos, onde pode ser implementado de diversas formas pelo Poder Executivo, será uma alternativa, um ganho a mais para essas mulheres terem o direito de, assim, conseguir ter uma vida melhor e com qualidade. E mostra também o nosso engajamento, o nosso trabalho na causa e em defesa das mulheres. Um dos autores do projeto, Gil Krug, explica todos os detalhes sobre o veto aplicado do Executivo Municipal ao documento. Então, foi um projeto em construção minha e da vereadora Regina. E o projeto visa que essas mulheres estejam em um paro. Apesar de diversos serviços que o Poder Executivo já oferece, elas tenham um amparo. Que muitas vezes sabemos que a dependência financeira, a dependência material, estrutural, mantém elas num ciclo de violência ao qual elas não conseguem sair. Com certeza, com uma renda, um emprego, elas conseguiriam, já seriam um aporte para dar início numa nova caminhada na sua vida e saia desse ciclo de violência. Então, foi vetado um ponto onde citava qual mulher tinha que comprovar realmente que estava sendo vítima de violência. Aí nós entramos em uma esfera que é o sigilo de dados, pois não podemos também constranger essas pessoas. Muitas vezes elas não querem informar, pois não é algo muito fácil. Então, o Executivo, pensando na legislação, vedando esse direito, vedou este artigo. Acatamos o veto, mas iremos fazer um projeto de lei onde crie uma característica especial para que elas tenham essa prioridade realmente. Quem sabe a participação já em algum programa, já ter utilizado algum ponto onde demonstra realmente que elas são vítimas dessa violência e que o intuito principal é realmente o programa funcionar, elas terem prioridade e conseguirem, sem sombra de dúvida, buscar uma... fonte para sair desse ciclo vicioso. Está na Câmara de Vereadores a proposta que irá regulamentar o pagamento do vale alimentação aos servidores que foram cedidos pelo município. O projeto de lei complementar deve ser votado nos próximos dias, já que foi protocolado pelo Executivo em regime de urgência. O objetivo da lei que foi apresentada, a alteração da lei que foi apresentada na Câmara, é para regulamentar o pagamento do vale alimentação daqueles servidores da Prefeitura que são cedidos para outros órgãos. E por que isso? Porque quando eles deixam de prestar serviço na Prefeitura, mesmo que se mantenha um vínculo com a Prefeitura, eles não podem mais receber o vale alimentação diretamente da Prefeitura. Então a lei visa resguardar o direito desses trabalhadores de receberem o vale alimentação naquele órgão onde eles foram trabalhar. E após o intervalo, você vai ver um vídeo produzido pela APK sobre o movimento de prevenção ao câncer de próstata. É o Novembro Azul. Você sabe qual é a função dos líderes? Os líderes são os porta-vozes das bancadas partidárias do governo e da oposição. Eles são os responsáveis pela interlocução entre as bancadas e os demais órgãos dos poderes legislativo e executivo. São indicados pelas bancadas partidárias através de ofício à mesa diretora até o início de cada sessão legislativa ordinária, incluindo o nome do seu vice-líder se houver. Da mesma forma, a indicação do líder e do vice-líder do governo pelo prefeito municipal e do líder e vice-líder da oposição pelo conjunto dos líderes dos partidos de oposição serão comunicados à Câmara Municipal através de ofício dirigido ao presidente do legislativo. Durante as sessões, o líder do governo e o líder da oposição podem fazer uma intervenção de até cinco minutos cada um para comunicações que entenderem oportunas e necessárias, informações e esclarecimentos ao plenário sobre assuntos que digam respeito unicamente à administração municipal. Os líderes podem, a qualquer momento da sessão, exceto durante a ordem do dia, fazer as suas intervenções no tempo e no modo regimentais. O líder pode transferir a sua intervenção para o seu vice, vedado o fracionamento de tempo. Os líderes permanecerão no exercício de suas funções até a formalização de nova indicação. Compete ao líder orientar e representar a respectiva representação ou bancada partidária, indicar os membros de sua representação para integrarem as comissões permanentes e temporárias, requerer adiamento da discussão de matéria em debate. Como líder de bancada, pode retirar proposições de liderados que não estejam presentes e requerer a retirada de proposição da ordem do dia, a pedido do autor liderado, além de outras atribuições constantes no regimento interno. Virar mãe é uma experiência incrível, cheia de mudanças e surpresas e muita vontade de pedir... E agora, aquela que tudo sabe, vamos conseguir um salário-maternidade. Mamães de primeira viagem já podem apertar o cinto. Toda mulher que contribuiu no INSS nos últimos dez meses e teve um filho, adotou ou teve um aborto espontâneo, tem direito ao salário-maternidade. O valor depende da situação da trabalhadora, mas normalmente o auxílio dura 120 dias. Se você está desempregada, precisa verificar no posto do INSS se tem direito a receber o benefício. Para consultar sua situação, solicitar seu dinheirinho ou tirar qualquer dúvida, é só ligar no 1-3-5. Moral da história, toda mulher que contribuiu nos últimos dez meses ao INSS tem direito até quatro meses de salário-maternidade. Se você está desempregada, precisa checar no posto de atendimento se sua situação permite o benefício. E para qualquer dúvida, é só ligar no número 1-3-5 para esclarecer tudo, tim-tim por tim-tim. E novamente, a Super Socorro salva o dia, provando que toda mãe pode aproveitar dos seus direitos. E quando a próxima dúvida aparecer, você já sabe quem chamar! Depois do outubro rosa, chegamos ao novembro azul, onde mensagens de prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer de próstata ganham força. Esse mês também destaca a importância dos homens cuidarem da sua saúde. O vídeo que você vai ver a seguir foi produzido em parceria com a APK. Quando você ouve a palavra câncer, qual é a primeira coisa que lhe vem à mente? Por ser uma doença bastante temida, geralmente causa impacto na vida do paciente que recebe o diagnóstico e também em toda a família que acaba acompanhando de perto esse processo e compartilhando com seu familiar essa luta. Este impacto inicial do diagnóstico é esperado e buscar formas para elaborar melhor este período vai ajudar a criar estratégias mais saudáveis para enfrentar o tratamento. Quando falamos de câncer de próstata, sabemos que seu impacto está associado a uma série de preconceitos que já se iniciam lá no exame e que têm relação com a idade, viralidade e masculinidade. O diagnóstico do câncer de próstata desperta medo e insegurança ligados ao medo da impotência e disfunção sexual, o que afeta muitas vezes o diagnóstico precoce, porque muitos homens não falam quando estão sentindo os sintomas. A autoestima do homem também sofre esse impacto. Parte dos homens geralmente tem problemas para expressar seu sentimento e pensamentos, optando pelo isolamento como modo de lidar com essas angústias, ampliando muitas vezes traços depressivos e ansiosos. A necessidade de rever os conceitos identitários e de construir novas formas de ser e de ser relacionar com sua identidade vai ser importante no processo de aceitação e adaptação, bem como no tratamento em si. Ter uma boa rede de apoio para lidar com o processo de adoecimento, o tratamento e a recuperação vai fazer com que o homem se sinta mais fortalecido neste processo. Cada homem vai lidar de modo diferente com as etapas do tratamento e receber apoio vai ser importante. Buscar suporte com profissionais qualificados e instituições como a APK também é indicado na tentativa de tornar o processo um pouco mais facilitado. Você sabia que vários estudos são feitos ao longo dos anos para descobrir a causa do câncer de próstata? Mas nada ainda foi descoberto. Acredita-se que alguns fatores influenciam no seu desenvolvimento, sendo eles idade, que é um fator de risco importante, uma vez que tanto a incidência quanto a mortalidade crescem após os 50 anos. O risco aumenta com o avançar da idade. A maioria dos cânceres de próstata é diagnosticada no momento do rastreamento da doença. Deve ser iniciado aos 50 anos em homens que têm um risco médio para a doença. Aos 45 anos em homens com alto risco de doença. Isso inclui aqueles que têm um parente de primeiro grau com diagnóstico da doença antes dos 65 anos. E deve ser iniciado aos 40 anos em homens com mais de um parente de primeiro grau que tiveram câncer de próstata em uma idade precoce. Como vemos, esses fatores de risco não podem ser controlados, mas podemos prevenir um importante fator que é o sobrepeso e a obesidade. Os estudos recentes mostram maior risco de câncer de próstata em homens com peso corporal mais elevado. Alguns estudos citam um alto consumo de lácteos e excesso de carboidratos relacionado ao câncer de próstata devido a alterações hormonais. Tabagismo e consumo de bebida alcoólica também são considerados cancerígenos. E quais são os fatores protetores e modificáveis na alimentação que podem ajudar na prevenção do câncer de próstata? Nenhum alimento isolado possui efeito protetor contra o câncer. Se trata de um conjunto de fatores associados. Para prevenir a doença, é importante buscar um equilíbrio na alimentação, comendo o suficiente e evitando os alimentos agressores e incluindo os alimentos protetores sem excessos na alimentação. E qual a ação dos alimentos na prevenção do câncer de próstata? O nosso organismo possui sistemas de defesa para o dano da célula, com ação antioxidante e o risco de uma alteração celular poderá evoluir para um tumor. Além deles, existem os antioxidantes dos alimentos que ajudam neste combate. Sugere-se que uma dieta com grandes quantidades de licopeno, que está presente nos tomates, vitamina E, presente nos óleos vegetais e nozes, vegetais crucíferos como brócolis, repolho, couve-flor e couve de bruxelas, além de selênio, podem reduzir o risco de câncer de próstata. Além de uma alimentação rica em compostos bioativos, de frutas e verduras, legumes e cereais, alimentos integrais, óleos vegetais e peixes ricos em ômega 3. E quais são os alimentos com mais substâncias funcionais? Legenda Adriana Zanotto Diferente de outros tipos de câncer, no câncer de próstata, a prevenção é essencialmente as estratégias de diagnóstico precoce, porque através do diagnóstico em fase inicial, será possível curar quase a totalidade dos pacientes. O rastreamento inclui o PSA no sangue e o toque retal. A experiência desses exames vai depender dos resultados dos mesmos. Em estágio inicial, o câncer geralmente não provoca sintomas, tornando mais difícil o diagnóstico. Em caso de suspeita de câncer, o médico realizará o exame físico, incluindo o exame de toque retal. Assim, será possível saber a consistência da próstata, o tamanho e se existem lesões palpáveis. Seu médico pode examinar outras áreas do seu corpo e solicitar outros exames complementares, mas só a biópsia que poderá confirmar o câncer de próstata. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Uma ótima noite e até a nossa próxima edição. Jornal da Câmara de hoje.